Tem três processos, 48.500, 12, 17, 2008, 98. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para a proposta de alteração da Resolução Normativa 471 de 2011, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionários e permissionários até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Mediante a nota técnica 185 de 2012, a ESR recomendou a abertura de audiência pública a fim de colher subsídios à proposta de alteração da Resolução Normativa 471 de 2011, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionários e permissionários até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. É a resolução que cuida dos casos entre os quais está a Eletropaulo e a Coelho. É o relatório. Em observância ao parágrafo terceiro do artigo 4 da Lei nº 4.2796, eu opino pela abertura de audiência pública. Bom, aqui são duas as propostas que nós submeteríamos à audiência pública, ambas passando por alteração da Resolução 471 de 2011. A primeira é no sentido de alterar o artigo 4 para o segundo. Esse artigo estabelece que aquela variação, o passivo decorrente, o financeiro decorrente da não percepção da revisão na data prevista, deve ser equacionado e considerado como componente financeiro no reajuste tarifário seguinte. Aqui, o entendimento da área que a gente deve fazer um tratamento, como fizemos na Coelho, se acabamos de aprovar na Eletropaulo. E por isso, a SRE sugere que a redação passe a ser essa do artigo 4 do CAPT, que está logo abaixo do item 6. Seria no sentido de que os resultados definitivos das revisões terão vigência desde a data contratual definida nos respectivos contratos e seus efeitos econômicos e financeiros serão considerados nos processos de reajuste seguintes. Eu já comecei com o Davi, e aí se os demais diretores estiverem de acordo, a gente faria uma alteração nisso que está aqui proposto, e em vez de estabelecer essa redação ao final, nós estabelecemos que deverão ser considerados até o final do ciclo tarifário. Porque a gente, por exemplo, nesse reajuste de agora da Eletropaulo, nós não consideramos, no da Coelho também não, no primeiro reajuste. E do jeito que está aqui, passa a impressão de que a gente vai sempre considerar. E dizer que estamos considerando zero também não parece... Então, só para ter uma fidelidade em relação, vou fazer essa sugestão, não sei se o procurador-geral tem alguma observação, mas deverão ser considerados até o final do ciclo tarifário, e aí a gente tem essa abertura para... A diferença que você coloca, mas você pode jogar num ano, num lugar no outro? Isso, exatamente. Um grau de liberdade para colocar de acordo. O que fizemos agora, com a Eletropaulo, a gente não deu no reajuste, não rebateu no reajuste porque não havia necessidade. Então, só para dar essa abertura, então faria essa alteração, a gente já propõe a audiência pública com essa nova redação, caso os senhores concordem. E aí a outra proposta da SRE é que haja a correção monetária do referido saldo dos efeitos com a aplicação do IGPM e a remuneração com a aplicação do WOC do terceiro ciclo de R$ 7,50, que é o mesmo critério utilizado no cálculo do diferimento de parcela B do primeiro ciclo. Então, essa é a proposta da SRE. E essa proposta passa a estar consubstanciada no parágrafo 2º do artigo 5 da Resolução Normativa 471 de 2011. Por fim, sugere a SRE que seja definida em cada processo de reajuste tarifário, já estou no item 10, com a oportunidade de manifestação prévia da concessionária e de seu conselho de consumidores o percentual dos efeitos da prorrogação da revisão a ser empregado naquele ano. Então, isso passa a ser tema objeto de discussão dos reajustes. Vou só fazer uma pergunta aqui, Dr. Maspina, se é o caso de nós suspendermos a vigência da redação atual da 471, que estabelece que a gente deve considerar no processo de reajuste tarifário, se a gente já suspende a vigência dela ou se deixa do jeito que está e é com a audiência pública aberta? Eu sugiro que seria oportuno suspender, sim, Dr. Gilão, até porque nós não temos aplicado. Isso, isso. Então, eu faço um no final aqui, vou ler o voto então dessa maneira. Do dispositivo, considerando que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública. Bom, voto pela suspensão de vigência do artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução 471 de 2011. E abrir a audiência pública, deixa eu recuperar aqui o... No período de 5 a 27 de julho de 2002, a fim de colher subsídios à proposta de Resolução Normativa 471, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados a título provisório nos processos de revisão tarifária de concessionários e permissionárias até a publicação dos correspondentes metodologias aplicáveis. Eu voto. Ok, discussão. Podia já criar um fundo de investimento para a gente aplicar nesse recurso aí, vai ser um bom negócio. Pode ser, não? O Oc aqui, não? Não, a gente pode aplicar o dinheiro daí, não faz um fundo lá. A Banca do Brasil empresta para as empresas, que é remunerado com essa taxa aqui, com o GPM mais o Oc, eu vou querer aplicar meu dinheirinho lá, que vai ser um bom negócio. Pode ser? Ok, mandou? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a indiretoria decidiu. Primeiro, suspender o efeito do artigo 4º. 4º, parágrafo 2º da 471. Da 471. E, ao mesmo tempo, abria o procedimento de abertura de agência pública, por meio de intercâmbio documental, entre 5 e 27 de julho de 2012, o sindicato de subsídio é propósito de alteração da resolução normativa 471-2011, com a estabelecimento de procedimentos a serem adotados a título provisório no processo de revisão tarifária de constitucionários e permissionários, até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. O que é isso? E... ... ... 8 11 Obrigado.